Antigamente, ninguém ganhava presente no Natal. Até que um dia eu vi uma cena que mexeu comigo. E quis ajudar essa família de algum jeito. Então eu tive uma ideia. Na calada da noite, eu fiz uma surpresinha. Mas eu fiz questão que ninguém me visse. Só que no dia seguinte, a cidade só falava disso. E de repente, no mundo inteiro, a história foi se repetindo, repetindo, repetindo. Era só uma ideia. Mas trouxe tanta alegria que virou uma coisa muito maior.